Transcrição e Legendas Pedro Negri Eles levaram a minha família E levaram o meu futuro Eles não queriam nem me deixar morrer em paz O que está acontecendo comigo? Você vai morrer de novo? Quanto tempo me resta? Você tem menos de 24 horas para viver Senhor Conrad Termine o último trabalho E viverá para ver o dia de amanhã Dos produtores de John Wick Você não tem ideia do que você fez Eu vou atrás de você com tudo o que eu tenho A Vingança Envie uma equipe para encontrar e matar De um assassino Vou ter que usar a imaginação Com pouco tempo para matar Esses caras não pegam leve Eu também não Ele é uma arma Sem nada a perder Ele levou a minha mulher Levou o meu filho Aí você pode ir embora Ou eu vou embora pisando no seu cadáver Um dia para viver Mande alguém vir buscar os corpos Em breve E s KH2 Hem O H5 O H5 D E Mande alguém limited